Salve, salve, internautas. Se você é um ser humano, bem-vindo ao meu canal. Lembra de todo aquele sal que a gente tinha perdido, caindo daquelas paredes, de fazer salto em paredes, no último episódio? Então, acabamos de perder ele pra sempre, porque eu não sei fazer mais walljumps. Mas, enfim, a gente recupera depois aquele salto. Vamos seguir pelo atalho de novo e tentar não morrer de forma estúpida. Olha ele aqui, ó. Essa merda desse bichinho marca o último lugar onde eu morri, que foi descendo e, em vez de segurando uma escada, pular de uma vez. Igual um estúpido burro, que foi o que eu fiz. Mas, enfim, vamos prosseguir o caminho pelo salão vermelho. E, quem sabe, conseguir mais itens bons por aqui. Opa. Morre. Vou pegar presa... Uma presa incandescente. Pra cá não tem nada. Isso aqui é um buraco, não um desse aqui. Vamos continuar por aqui. Não ser esmagado por esmagadores. Olha só, dessa vez eu passei rapidinho, certinho. Mas, enfim, vamos continuar com a jornada de Susan. Em busca do... Da fuga desse lugar. Enfim, como eu ia dizendo, vamos... Matar esses caras. Não tomar um dano desse alien miserável. Vamos seguir pelo caminho das rodas gigantes. Porque, se eu não me engano, por aqui terá mais um chefe. Eu não estou enganado. Isso é um mimic? Não, isso não é um mimic. Atrás temos a... Fabulosa armadura de ferro. De gravas de aço, no caso. Enfim, vamos prosseguindo aqui pra baixo. Passando por esse caminho que eu acho que eu já passei. Matando esse inimigo antes que ele faça alguma coisa. Matando esse carinha. Sabia que eu ia ser aqui. Vai ficar... Perdão, sobrevivi muito. E olha a minha nossa. Caveiras de fogo. Essa não. O que eu vou fazer? Este salão vermelho está me enchendo o saco já. Vamos descer aqui. Matar esse de cara. E, se eu não me engano, aqui vai ter outro cara daqueles... Sim, vai ter. Olha só. Mata a porca do olho. O olho que tudo protege. Ai. Para com isso. Morra, olho. Mataram o cara. Ai. Não, não beba. Pegue o item em vez de beber. Nervos do... Nervos do... Ai, caramba. Eu não consegui ler o nome do item. Com licença. Morra de uma vez, por todas. Eu não consegui ler o nome do guardião. Eu não consegui ler o nome do guardião. Que é uma máscara, sem dúvida alguma. Vamos por um chapéuzinho. Para ficar bonito. Vamos lá. Subindo por aqui. Chegando... É. É aqui onde eu devia ter... Sobrevivido. Mas não. Vamos... Pular de uma vez de uma máscara e perder todo o nosso sal. Mas enfim. Vamos pegar o item corretamente dessa vez. Sem cair. De formas estúpidas. Eu quase caí no buraco de novo. De formas estúpidas. É aqui onde ela vai falar a mesma coisa. Hum. Vamos lá. Vamos fazer isso da forma correta agora. Que é... Fazendo os saltos corretos. Desta vez. E não... Caindo... De maneiras... Estúpidas. Uf. Tudo isso para um... Anel implacável. Que se não me engano. Tira nossos danos de... Reduz... Não. Reduz a queda de vigor no combate. É um bom anel. Mas... Não vamos usufruir dele. Tanto assim agora. Enfim. Vamos... Sair daqui. Verificar primeiro se não há... Passagens aqui. Não há passagens aqui. E vamos... Vamos... Tomar dano de queda. Porque, né... Nós podemos... E continuar no salão vermelho. Quase... Continuar no salão vermelho das jaulas. Eu acho que é aqui. Eu acho que é aqui. Sim... É aqui. Um alquimista de pedra. E um caminho para... Um caminho para... Desfiladeiro de crânio. Com... A facção dos máscaras... A facção dos máscaras... De ouro. A casa da... Essa é... Se eu não me engano... É uma... É uma das... É uma das... Facções... Que é o ar... Eu vou me lembrar. Deixa eu ver se ele fala. Um... Um... Tá... Mais ouro... Enfim, eu não me lembro qual que é essa facção aqui, eu vou me lembrar depois. Mas enfim, só saiba que ela tem um dos melhores itens de facções, que é esses vinhos aqui, e um vinho dourado, que é muito bom por sinal. Aqui não podemos passar por enquanto, mas enfim, eu vou fazer o juramento. Casa do Esplendor é o nome dessa facção. Essa é a facção da Casa do Esplendor, eles são focados em conseguir ouro e etc. E agora, vamos por enquanto não trair a nossa facção padrão, porque se eu não me engano eu consigo pegar ainda um item lá. Mas, sem dúvidas, essa é uma boa facção para aderirmos no futuro. Vamos passar por aqui. Tentar não cair e morrer de formas estúpidas. Botar esse cara. E bater essas duas coisas. E olha só esse cara aqui. Ele ainda tanca muitas pancadas. Vamos, me ataque. Me ataque. Ai. Vamos. E aqui conseguimos ativar o elevador. E finalmente conseguimos subir até o topo. De uma forma mais tranquila. Esmagar esse cara. Olha só, um cão a frio afogado. Esse item é bom para fabricar armas. Ali está bloqueado. Descer aqui. Matar aquele cara antes que ele cause algum dano. Vamos ver o que tem para cá. Que se eu não me engano tem um item ali em cima interessante. Vejamos. É um. Uh. Orbs de fogo. Uma magia interessante. Sem dúvidas. Opa. Um checkpoint. Isso significa que se eu não me engano tem um chefe logo aqui na frente. Estou certo ou estou enganado? Vem mais um. Ah não. Esse aqui é um chefe. Espera. Será que já é agora ele? Ah não. Enfim. Agora vamos lutar contra... A árvore de... Não. A árvore humana. A árvore de homens. Em algumas traduções. Mas enfim. O segredo da árvore de homens é... Mate essas... Coisinhas aqui. Então me cuidaram com os lança-chamas. Beba. Bloqueia. E é só isso. Basicamente. Bloqueia. E mata as criaturas. Que deram para nós ter que dotiando por ela. E sem dúvidas ela não... Existe muito não. Porém... Quando matamos o último carinha aqui dela. Ela fica com pistola. Mas nada aqui. Não conseguimos. Deu tempo. Só fica... Pulando aqui. E toda vez que ela... Ai. Não é isso que eu disse. Toda vez que ela for bater e descer. Bater com a marreta. Suba. Desça. Bata com a marreta. Suba. Desça. Bata com a marreta. Bata com a marreta. Suba. Ai. Não. Leve. Bloqueia. E aí. Suba. Desça. Bata com a marreta. E aí. Quase. Marreta. Enfim. Essa foi a árvore de homens. A coisa mais... Fácil desse mundo. Um dos chefes que... É uma piada. Sem dúvidas alguma. Mas agora... Se eu não estou muito enganado. Vamos primeiramente salvar naquele... Ai. Vamos salvar naquele checkpoint que tinha ali atrás. Para evitar desastres. E eu não quero perder todo esse sal de novo. De formas estúpidas. Mas vamos salvar nesse checkpoint. E vamos prosseguir... Caminho. Agora que o chefe está... O chefe dessa área está morto. Podemos... Tranquilamente... Prosseguir... Caminho por essa... Triste passagem. Vamos passar por aqui. Subir aqui. Pular aqui. Coisa simples. Coisa básica. Porque se eu não me engano... Aqui chegamos a caverna de Hager. De Hager. De Roger. Como queira chamar. Com esses esqueletinhos... Que ficam teleportando... De forma... Horrível. Vocês podem ver aqui. E o... E eles calvam dano. E veneno. Que é uma coisa... Horrível. Mas se eu não me engano... Aqui em cima... Se eu não estiver enganado... Rá! Temos um santuário. Bom, podemos finalmente subir de nível. Subir para nível 39. Que coisa tranquila. E... Vamos ver aqui. Eu já tenho... Um... Eu vou precisar de Clérigo nível 3. Se eu não me engano... Para conseguir arma de fé. Como estou com minha força... Minha força está... Minha força está boa. Eu vou colocar... Alguns pontos em... Vou focar em fé. Para aumentar um pouco o meu... Meus poderes mágicos. Nossa. E faltou só uma. Puxa vida. Será que tem algum sal sobrando? Posso me engano assim comigo. Acho que eu tenho alguns sacos de sal aqui. Vejamos. Aqui. Não. E... Só mais um pouquinho. Hum... Aqui. Com essas 5, acho que consigo já. E... Perfeito. Consigo mais um nível. E uma... E uma... E a habilidade de Clérigo classe 3. Perfeito. Com isso, se eu não me engano... Eu consigo... Oh, é certo que eu ainda não tenho. Então vamos rapidamente, rápido, fazer um... Glider não. Alquivista não. Clérigo vir aqui. E o guia. Para ficar mais tranquilo. Porque, Sr. Clérigo... Eu preciso de pressas. Você só sabe revive. Eu... O que você ia aprender mais, Sr. Clérigo. Pois bem. No próximo episódio... Nós vamos ignorar essa área aqui por enquanto. Então... Até lá.